A quarta vítima do atentado a duas escolas foi enterrada neste domingo. O autor dos ataques, uma adolescente de 16 anos que usou armas do pai, policial militar, segue apreendido. Vamos falar com a repórter Suzy Faria, da TV Tribuna, que tem informações atualizadas desse caso que chocou o mundo pra gente. Suzy, como andam as investigações e quais são as últimas informações que você traz aqui pra gente? Bom dia. Bom dia, Darlison. Nós estamos aqui em Coqueraldo de Aracruz, bem em frente à escola, onde o primeiro ataque aconteceu. E o que nós vimos aqui, olha só, há muitas homenagens que foram feitas ontem, inclusive ontem pela manhã, até os indígenas estiveram aqui prestando essa homenagem para as vítimas dessa tragédia, desse ataque. As investigações continuam agora, é preciso explicar melhor o que está acontecendo, saber qual teria sido o motivo desse adolescente para cometer um ato tão cruel. Esse adolescente planejou todo o ataque por cerca de dois anos. E eu conversei agora há pouco com a coordenadora aqui da escola e ela me disse que aqui, nessa escola, ele estudou esse ano por cerca de três meses. Era um garoto tranquilo, era um garoto tímido, não aparentava ter qualquer tipo de problema que pudesse justificar o que aconteceu aqui na escola, Darlison. E olha, está todo mundo ainda bastante consternado. Hoje veio uma equipe de engenheiros aqui para poder avaliar a segurança dessa escola, já que esse rapaz entrou pelo portão de trás da escola, quebrou dois cadeados, invadiu a sala dos professores e ali começou a atirar. Neste horário, Darlison tinha aproximadamente cerca de 14 professores lá dentro. Ele atirou para tudo quanto é campo. Um desses professores, que estava no banheiro retornando para a sala de aula, chegou a se proteger usando um notebook. Ele informou que no momento em que ele entrou tentando parar o adolescente que recarregava a arma, teve um período que ele parou para recarregar, ele teria usado um notebook para tentar desarmá-lo. Mas demorou, o cara conseguiu reabastecer a arma, atirar contra o professor e esses tiros teriam atingido o aparelho e aí todo mundo saiu correndo. Agora, sabe o que é mais grave? É que lá na sala, ou melhor, lá no refeitório, que fica do outro lado, aqui da escola, o outro lado da escola fica mais ou menos ali, bem para lá, tinham 70 alunos que estavam naquele momento tendo uma palestra sobre empreendedorismo. Graças a Deus, esse estudante não chegou até o refeitório, porque se tivesse chegado lá, a tragédia poderia ter sido muito maior. Como vocês podem ver aqui, essa homenagem que o pessoal fez, inclusive ontem fizeram novamente um culto aqui na frente, pedindo por justiça, mesmo esse adolescente estando preso, mesmo esse adolescente estando preso, todos eles pedem que as leis, que as leis sobre a... que geram, né, do ECMRA, perdão, mudem, porque o adolescente só vai ficar preso cerca de três anos. Porque as pessoas estão revoltadas aqui. Continuamos com três vítimas internadas lá em Vitória, duas vítimas internadas no hospital aqui de Aracruz, ou melhor, perdão, cinco vítimas em Vitória, duas aqui. Uma criança de 11 anos em estado gravíssimo, uma adolescente de 14 também.